Oi pessoal, sou professora Cris de redação, vamos dar uma olhadinha hoje em linguagem, ok? Produzir um texto dissertativo é trabalhar a palavra, é escolher a melhor palavra para colocar dentro do texto de forma clara e objetiva, ok? Precisamente, utilizamos a palavra no sentido denotativo, vamos dar uma olhadinha. A linguagem deve ser impessoal, não deve ter a impressão do autor dentro do texto, embora o texto seja de nossa autoria, essa marca da impessoalidade não deve aparecer. Ela deve ser objetiva, o que é objetiva? Diferente de subjetiva. A linguagem subjetiva, ela mexe com as emoções, com o eu lírico. A objetiva é aquilo que exatamente nós queremos falar, sem que as emoções interfiram. Para que isso aconteça, utilizamos a linguagem no seu sentido único, aquele que está dentro do dicionário, que chamamos de linguagem denotativa ou denotação. É o significado objetivo, o conceito de linguagem denotativa. É o que está presente no dicionário, não permite mais de uma interpretação. O leitor tem que ler o texto de vocês e entender somente aquilo, não abrindo outras possibilidades de interpretação. Esse é o tipo de linguagem utilizada nas redações dissertativas. Não nos movemos, as mãos é que se estenderam pouco a pouco. Neste fragmento, neste verso de Machado de Assis, a palavra mãos, ela está no sentido denotativo, ou seja, no sentido próprio da palavra. Mãos no sentido de membro do corpo humano, ok? No trecho, a palavra mão foi utilizada no seu sentido único, não permitindo que a gente imagine mão que seja outro fator, né? Vamos ver um exemplo de que mão possa ter uma outra possibilidade de interpretação. Sinto que o tempo sobre mim abate sua mão pesada, rugas, dentes, calva. Neste fragmento, neste trecho, a palavra mão, ela não está no sentido único dela. Ela não está no sentido de membro do corpo humano. Aqui, a mão pesada, ela indica características de um tempo. Vamos dar uma olhadinha. Sentido conotativo. Foi empregada no sentido figurado. Conotação e sentido figurado é a mesma coisa. Representa os efeitos causados pelo tempo. A palavrinha mão, que nós vimos anteriormente. Ou seja, no primeiro fragmento, no primeiro texto de Machado de Assis, mão empregada no seu sentido único. Aquele que abrimos o dicionário, está lá o significado. No segundo fragmento, a palavra mão, ela vem com outra característica. Ela vem com impressões subjetivas. Ou seja, representa os efeitos, o peso do tempo sobre a palavra, ok? Dentro do sentido conotativo, que é esse, que permite diversas interpretações, nós temos as figuras de linguagem. As figuras de linguagem fazem parte do sentido de conotação, que é esse que nós estamos falando anteriormente, que permite essas várias interpretações, tá? Ou seja, várias possibilidades de entendimento. Ela é utilizada em poesias, em textos literários, não em textos jornalísticos, não em dissertações. É importante que vocês pensem nisso. Na dissertação objetiva, nós não utilizamos essa linguagem. Ela é própria de um texto literário, aquele que permite que o leitor, ele tenha suas impressões sobre o que o autor quer falar, ok? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Ok. Camões. Quando Camões escreveu, amor é fogo que arde sem se ver, ele conceituou a palavra amor de uma forma subjetiva. Ou seja, eu posso entender nessa expressão, fogo que arde, como alguma coisa boa, ardência da paixão, ou como uma coisa ruim, que dói. Quem vai responder essa pergunta? Nós mesmos, nós leitores. Ou seja, essa frase permite que a gente entenda do jeito que quiser. Eu posso ter várias interpretações sobre essa frase de Camões. Algumas figuras de linguagem. Metáfora é a comparação, é a anterior, a que nós vimos anteriormente, a comparação de termos, sem o conectivo, a conjunção como. Ou seja, no lugar do como, nós vamos usar o verbo de ligação ser. Vamos dar uma olhadinha. A vida é um mar sereno. O que eu quero dizer com essa frase? Que a vida é calma. Será que é isso? Que a vida é tranquila? Ou seja, no dicionário não está a vida é um mar sereno como significado. Aqui ela está nos dando uma possibilidade de entendimento. O aluno é uma raposa. A palavra raposa remete à esperteza. Embora não esteja escrito a palavra esperteza, eu entendo pela figura de linguagem que o aluno é esperto. Essa figura de linguagem, com o verbo ser, que faz essa comparação sem a conjunção como, nós chamamos de metáfora. Metonímia. Metonímia é uma figura de linguagem que substitui, ela faz substituições. Substituições de autor pela obra, de produto pelo continente, o produto pela marca também. Nós vamos dar uma olhadinha aqui. Adoro ler José de Alencar. Na verdade, eu não leio José de Alencar. Eu leio a obra de José de Alencar. É muito comum nós usarmos assim. Adoro ler José de Alencar. Isso é uma metonímia. Comeu dois pratos de comida. Nós não comemos os pratos e sim a comida. Respeito seus cabelos brancos. Quando eu falo em cabelos brancos, eu entendo que é uma pessoa com um pouco mais de idade, que deve se respeitar os mais velhos. Também, eu substituí o elemento pela idade, ok? Essa figura se chama metonímia. Catacrese. Usamos o nome, um nome já existente para um outro termo, para designar algo que não tem nome. Por exemplo, barriga da perna. Panturrilha nós chamamos, mas algumas pessoas chamam de barriga da perna. Barriga é o membro do corpo humano, mas não da perna. É um tipo de catacrese. Vamos dar uma olhadinha. O pé da mesa. Como nós chamaríamos aquele objeto da mesa? Não tem o nome. Então, nós usamos pé, que é uma catacrese. Vamos embarcar no ônibus. Embarcar deriva da palavra barco. Como não temos uma palavra para dizer que vamos entrar, vamos subir no ônibus, usamos uma palavra já existente, designando um outro elemento. Usamos aqui, porque não temos outra para usá-la, ok? Personificação ou prosopopeia. Atribuímos a seres inanimados características próprias do ser humano. Por exemplo, o vento abraça a nuvem. O verbo abraçar, ele é próprio de um ser humano. Está empregado aqui, junto com a palavra vento. As paredes pintadas sorriem. Então, temos o verbo sorrir e o verbo abraçar, que são próprias do ser humano, empregado de uma forma conotativa, de uma forma figurada. Eufemismo. São expressões que utilizamos para amenizar expressões rudes. Por exemplo, partiu desta para melhor. Funcionário da limpeza pública. Para eu não usar a palavra morreu ou lixeiro, usamos uma forma mais suave para designar essas expressões. Antítese muito usada para referir-se a palavras opostas, a sentimentos opostos. Então, olha aqui. A vida é dura para quem é mole. Nós temos uma antítese. Dura e mole. São palavras contrárias que indicam oposição. O sol e a noite completaram-se em harmonia. Sol e noite. Todas essas palavras que dão sentido de oposição, nós temos uma antítese. Se fossem ideias, oposição de ideias, nós teríamos o paradoxo, que também é uma figura de linguagem. No texto dissertativo, lembrando, a linguagem deve ser única. Nós não podemos utilizar aquela linguagem vista anteriormente, conotativa, aquela linguagem própria do texto literário. Aqui nós temos que usar a linguagem no sentido denotativo, único da palavra. Tá bom? As ideias devem estar claras e objetivas, a fim de que o leitor entenda seu posicionamento e não fique em dúvida. em dúvida. Por isso, a denotação é importante. Usem a linguagem denotativa. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Tchau!